Olá, meu querido! Olá, minha querida! Tudo bem? Professor Adriano na área! Como é que você está, meu caro? Como é que você está, minha cara? Hoje, em língua portuguesa, oitavo ano! Vamos ver o que nós temos para aula? Quais são os nossos objetivos? Está lá! Analisar a relação entre os contextos de produção do gênero verbete. Em enciclopédia e dicionário, identificar aspectos relativos à construção composicional e às marcas linguísticas, características desse gênero. Vamos trabalhar sobre o verbete. Aqui, hoje, vamos entrar lá, inclusive nas enciclopédias digitais colaborativas. Vamos lá, então, começar uma leitura bem gostosinha. Acompanhem comigo lá. Dicionário de lugares imaginários. Antes de começar, o que será que é um dicionário de lugares imaginários? Já pensou? Se é um lugar imaginário, como é que eu vou ter um dicionário? É muito legal essas ideias de pensar, né? Vamos ver o que nós temos aqui. Alberto Manguel, o que ele escreveu? Então, olha, fotinho ali. Vamos ver se faz a relação. Reino sob a Inglaterra, habitado por um baralho de cartas e por alguns outros seres. O acesso faz-se através de uma toca de coelho, possivelmente localizada nas margens do Tâmisa, entre Folly Bridge e Godstow, em Oxford. O visitante entra numa toca e precipita-se numa longa queda, passando por alguns artigos domésticos, até aterrar num monte de gravetos e folhas secas. Na sala, há várias portas, mas o visitante deve utilizar a menor escondida, através da qual você pode ver o roseiral da rainha. Diversos locais merecem uma visita. A graciosa casa do coelho branco, a casa da duquesa, com sua cozinha, hum, deliciosa, mas desleixada, e o salão de chá, ao ar livre e do chapeleiro louco, aberto a qualquer hora. Parece não haver um sistema de ensino organizado, exceto algumas aulas particulares, em escolas subaquáticas. Ensinam-se matérias pouco vulgares, postura e porte em os diferentes ramos da aritmética, mistério antigo e moderno, mariografia, arte e os clássicos, riso e desgosto. Em comparação com a fauna e a flora, não tem nada de extraordinário. Podem ver-se umas rosas brancas, por vezes, pintadas de vermelho. Mas a fauna é única, pois a maioria dos animais sabe falar inglês. Um gato de Seixar, famoso pelo seu sorriso e observações espirituosas, pode tornar-se invisível, deixando apenas o sorriso pairar no ar. Dicionário de lugares imaginários. Legal, né? Vocês viram, então, aqui esse dicionário? Ele está falando de um lugar imaginário, que a gente já vai conversar sobre ele, e ele trata várias informações dentro do texto ali, com base na ideia que só vamos ver daqui a pouquinho aqui na sequência. Vou voltar dois slides aqui, ah não, um slide, para perceber uma coisinha, para mostrar para vocês. Estão vendo aqui, ó, ensinam-se matérias pouco, vulgares. Aqui tem um um. O que é este um? Ele vai para o glossário, que nós temos aqui, a explicação daquele termo. Então, o que é vulgares? Comuns, corriqueiras, do dia a dia. Então, pouco vulgares são matérias que não são comuns, são matérias diferentes, que não são encontradas normalmente. Então, isso aqui é um glossário, e é um verbete. Nós temos um verbete ali, vulgares, dentro do nosso texto. Voltando agora para o nosso texto, veja só. Essas informações foram retiradas do livro As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Bom, esse gênero textual, que nós vimos agora há pouco, recebe o nome de verbete. Da mesma maneira que o glossário que eu mostrei para vocês ali, também é um verbete, também possui verbete dentro dele. Além desse texto, além do texto ter as características de verbete, e de enciclopédia ou dicionário, também há elementos característicos de guias de viagem. É muito legal aquele texto. Então, esse texto é com base nesse livro, no Alice do País das Maravilhas. Tem filme, tem mais de um filme sobre esse livro, mas vale a pena a leitura. É muito legal. Vejam que o livro do Dicionário de Lugares Imaginários, ele está mostrando, então, esse verbete, está falando desse lugar, do País das Maravilhas. Ele está explicando o que é a fauna. Então, você vê o gato. Os animais, todos sabem falar inglês. Então, as rosas brancas, às vezes pintadas e vermelhas. Ele está fazendo o 15 mil são, trazendo informações a respeito da obra principal. Por isso que nós chamamos de verbete. Vamos na atividade agora? Acompanhem aqui, meus queridos e minhas queridas. No verbete, o que lemos? A gente acabou de ler agora. Aparece. O que aparece nesse verbete? Localização geográfica, sistema de ensino, flora e fauna, pontos turísticos, recomendações ao leitor. B, sistema judiciário, recomendações gastronômicas, últimos visitantes e sistema de governo. Letra C, recomendações ao leitor, endereço completo, sistema de governo. Ou letra D, comidas preferidas, informações sobre o leitor e tipos de carros. Então, no verbete que te viu agora há pouco, o que aparece? Eu fico aqui, você fica aí, vai fazendo exercício e nós já voltamos, nos encontramos. Vai lá! Música 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 Boa, meu querido, boa minha querida. Já voltamos? E aí? Respondeu? Conseguiu localizar no verbete lá? Lembra que te leu aqui agora há pouco? Conseguiu lembrar no verbete o que aparece? Quais são as informações que estão naquele verbete que nós lemos? Vamos corrigir então? Tá aqui. Aparece então a localização geográfica, vai aparecer o sistema de ensino, lembra? Subaquático. A flora, então vai falar das... Até a flora é comum, no máximo a rosa pintada e vermelho. A fauna, o animal, o gato sorridente que desaparece, fica só um sorriso no ar. O gato é invisível, né? Temos o coelho que fala a língua inglesa, domina a língua inglesa segundo o texto. E nós temos os pontos turísticos que você tem que visitar, né? As cozinhas, a cozinha. Vai falando tudo o que você tem que aparecer. Então essas recomendações ao leitor. Tudo isso aparece nesse verbete que nós vimos e lemos agora há pouquinho. Então, como ele é um gênero textual da esfera expositiva, ele vai trazer para nós informações. Essas informações, elas têm como objetivo ali, né? Aumentar o nosso conhecimento. E vai aparecer onde? Nas enciclopédias, dicionários, no glossário. Leram no glossário? Agora há pouco que eu expliquei? Tá lá. Então, esses verbetes vão aparecer em todos esses gêneros textuais. Todos eles. E vai desenvolver. Veja aqui a imagem de um dicionário ali do lado. Então nós temos esse suporte para esses textos. Normalmente aparece em um verbete. Vamos analisar a estrutura. O que nós encontramos? Vejam, é normalmente. Significa que todos os verbetes vão ter essa estrutura? Não. Depende da enciclopédia, depende do dicionário. Por exemplo, o glossário não tem essa estrutura. Porque o glossário é só a palavra e a definição. A entrada e a definição. Mais nada. É o contrário de uma enciclopédia que tem mais informações. O que nós temos aqui de maneira geral, retomando aqui com vocês. Temos a entrada, que é a palavra em si. O que ela, qual é o que estou procurando. A definição do termo. Aquilo que vem logo após a entrada. Então eu estou definindo o que eu estou falando. A origem. Normalmente aparece qual é a origem da palavra. Se ela vem do grego, do latim. Exemplificações. Vem ter um trecho de um texto lá com exemplos daquela palavra. O uso daquele verbete. Temos informações gerais. Outras informações que possam vir auxiliar a trazer maiores esclarecimentos. E as classificações gramaticais. Que normalmente aparecem por siglas. Como S, SF, SM. Então, S de substantivo. SM de substantivo masculino. E assim por diante. Num, por exemplo, de numeral ou número. Às vezes pode aparecer só o N de número. Como que eu vou saber o que significa aquela sigla? D-N, num. Como é que eu vou saber? Eu vou saber procurando no texto. Não, no dicionário da enciclopédia. Nas páginas iniciais. Ali tem uma listagem destas siglas que vão aparecer no texto. Vamos, então, observar dentro de um verbete, de um dicionário online, como que aparecem essas estruturas. Se essas estruturas todas, elas efetivamente estão presentes. Observe, então. Aqui é no dicionário.com. A palavra é coronavírus. O que é o coronavírus aqui nesse caso? É a entrada. A entrada é a palavra que eu vou buscar para dar a definição. Na sequência, nós temos aqui a definição que vai aparecer. Então, é o significado de coronavírus. Eu vou ler para vocês. Substantivo masculino plural. Aqui já aparece outra coisa. Olha, as classificações gramaticais dessa palavra. Então, eu sei que é um substantivo, é masculino e está no plural. Daí vem a primeira definição. Medicina Família de Vírus, COV, que provoca variadas doenças em animais e pessoas, especialmente infecções respiratórias. Sendo a sua manifestação mais severa, é conhecida como Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS-CoV. Depois vem o exemplo. O exemplo de uso. Olha lá. Novo coronavírus. Novo tipo de vírus pertencente à família dos coronavírus, que é conhecido como SARS-CoV-2, causa uma Síndrome Respiratória Aguda Grave e Altamente Contagiosa chamada de COVID-19. Então, entrada, definição e o exemplo no uso. Aqui embaixo vem a origem da palavra. Etimologia. Então, é a origem da palavra coronavírus. Por influência do inglês, coronavírus, pelo latim corona. Então, nós temos aí, coroa mais vírus. É corona, coroa. Ele vai explicar de onde vem esta palavra. A classe gramatical, que já veio aqui em cima, olha, é o substantivo masculino de dois números. O que significa isso? Que pode ser o coronavírus ou os coronavírus. Então, tem para os dois números esse substantivo vale. Singular, plural. Viram? Então, se você estiver com dúvida aí, como é que eu escrevo essa palavra? Será que eu vou utilizar essa plural e singular? Porque nem lápis. É. O lápis, os lápis, os lápises. Um dicionário vai auxiliar você. Como da mesma maneira nós vimos aqui com o coronavírus. Também há, nesse caso, a separação silábica que nós temos aqui. Então, ó, coronavírus. Terminada em us, por isso que tem acento, a paroxíta terminada em us. É acentuada por esse motivo. Vocês viram quanta coisa a gente pode aprender consultando o verbete. E é um dicionário. É um dicionário online que a gente pode acessar de qualquer celular, qualquer computador. A gente pode digitar e acessar e ter essa definição. Ou, então, você pode ter essa mesma definição em um dicionário físico. Você vai ter lá vários dicionários que nós temos. Micaelis, Caldas Aulete, Aurélio e outros mais que talvez eu nem leia, que eu não lembro aqui agora e que talvez eu nem conheça. E nós temos vários tipos de dicionários também. Eu posso ter um mini dicionário, um dicionário pequeno. Então, é óbvio, quanto menor o dicionário, menos palavras eu tenho e menor a quantidade de definição daquela palavra. Ou pode ser um grande dicionário, dicionário grandão, assim, que vai ter bastante, várias definições, bastantes definições de tudo que nós queremos buscar. Hoje, nós temos as enciclopédias online. E essas enciclopédias online, elas são colaborativas, algumas delas. Eu vou, eu posso alterar aquele verbete, aquela entrada para eu trazer uma informação nova. Então, a mais famosa hoje é a chamada Wikipédia. A Wikipédia é uma enciclopédia colaborativa que você pode alterar e buscar uma série de informações. E por que eu digo que é relativamente nova? Porque antes do advento da internet, da popularização da internet, as enciclopédias, todas elas eram encadernadas, eram físicas, eram livros. Eram dezenas de livros. E era publicada uma vez. Todo ano vinha uma publicação nova, um livro novo, fazendo atualizações do ano anterior. Professor, o que acontece? Aqueles livros primeiros que você, que você teve lá, que você recomprou e tinha no primeiro momento, eles ficavam, muitas vezes, ficando defasados. Então, aquele conhecimento, já tem um conhecimento novo. Hoje em dia não acontece isso, de defasagem. Porque é na hora, mudou, é algo novo, apareceu algo novo, já registro lá. Eu posso registrar. E a professora, mas alguém pode registrar algo errado? Pode, é, pode. Mas aí tem uma comunidade que vai verificar e vai trazer essas informações. A Wikipédia, ela é confiável para fazer pesquisas, por exemplo, da escola? De maneira geral, sim, você consegue fazer pesquisas ali. Mas sempre o seguinte, busque essa fonte e vá buscar outras fontes para cruzar os dados, para ver se é 100% confiável, né? Vamos ver como é que funciona dentro da enciclopédia, como na enciclopédia online. No caso da Wikipédia aqui. Então, ao entrar lá, é claro que é uma página da internet, que é um print de um pedaço da página. Ao acessar a página, você vai ter lá, por exemplo, eu digitei aqui, procurei o Free Fire. O que é o Free Fire? Daí eu tenho aqui a entrada minha. Nesse caso, veja, tem uma situação que é diferente. Eu tenho uma estrutura que nós untimos o texto anterior, que é o suporte. Então, a origem, Wikipédia, enciclopédia livre. O suporte vem daqui. Daí, no caso da entrada, nós temos aqui, opa, aqui está a entrada. Na verdade, nós temos aqui a definição, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir. Free Fire é um jogo eletrônico, móvel de ação-aventura do gênero Battle Royale, desenvolvido pela desenvolvedora vietnamita 111 Dots Studios e segue. E ele vai desenvolver. Tem mais informações abaixo. Aqui do lado, nós temos o Garena Free Fire, aparece uma imagem relativa ao jogo e aqui nós temos um resumo. Então, olha lá, quem que é desenvolvedora? Quem que é publicadora? Qual o motor que ele utiliza? Qual o plataforma? O ano de lançamento, ó, 2017. Qual é o gênero? E os modos? Tudo isso aparece ali, além do link da página oficial que você clicando vai ser levado ao jogo. Outros links a respeito do jogo aqui. Qual é a jogabilidade? Você clica nele, como é que funciona? A recepção, ou seja, os números de download, as receitas que ele está recebendo nesse jogo. Competição profissional, notas, referências, ligações externas. Quando eu falo em ligação externa, significa sites fora da Wikipédia. Nesse caso aqui, os demais estão na própria Wikipédia. Vamos para a atividade 2? Vamos lá? Vamos ver então, já que nós falamos sobre o Free Fire. Deixa eu perguntar, você joga Free Fire? E Fortnite? Que jogo que você gosta de jogar aí na sua casa? Vamos ver lá então um pouquinho sobre Free Fire? Acompanhe comigo na leitura lá. Free Fire é um jogo eletrônico do gênero Battle Royale, desenvolvido pelas 111 Dotes Estúdio e publicado pela Garena. O jogo consiste em jogadores que caem de paraquedas em uma ilha em busca de armas e equipamentos. Inspirado em PlayerUnknown's Battlegrounds, é o PUBG, outro jogo do mesmo gênero, Free Fire se tornou um sucesso, atingindo até outubro de 2018, a marca de 7,5 milhões de jogadores, refletidos pela quantidade de downloads, somente em dispositivos Android. Android, então celular com dispositivos Android, celular ou tablet que tem Android. Agora vem a questão, agora vem a questão para vocês. Qual é o gênero do jogo? Está lá. Segundo o texto, o jogo é um sucesso. Qual o argumento que é usado para defender essa ideia? Vai lá, eu fico aqui, você fica aí, pensa e responda. Já volto. O jogo é um sucesso. O jogo é um sucesso. O jogo é um sucesso. E aí, meu querido, e aí, minha querida, belezinha? Respondeu? Claro que respondeu, é óbvio. Ah, você não, né? Vamos ver, então, qual é o gênero do jogo? Qual o argumento usado para sustentar que ele é um sucesso? Vamos observar? Então, o gênero do jogo é um battle royale. Está escrito lá no início do nosso texto. Está aqui, olha. Gênero, o gênero battle royale. Está escrito no início do texto. E agora, qual é este argumento utilizado? Por que esse jogo é um sucesso? Está aqui devido a atingir a marca de 7,5 milhões de jogadores, refletidos pela quantidade de downloads somente em dispositivos androides. Então, ele utiliza esse argumento para sustentar o sucesso que ele informou. Aqui temos mais uma imagem do Free Fire para você conhecer, caso você não conheça, ter essa visualização. Nesta aula, nós lemos e interpretamos textos de enciclopédias, dicionários e estudamos as partes constitutivas de um verbete. Você gostou? Eu gostei. É legal falar sobre conhecimento. Onde encontrar esse conhecimento, não é? Então, eu fico aqui, você fica aí e nós encontramos na próxima. Tchau! Tchau!